Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como vivi, e tudo o que aconteceu comigo, viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida. De qualquer pessoa, por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram, e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão, e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio, e a sua voz. Você me pergunta, pela minha paixão, digo que estou encantada com sua nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo do vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva, no meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor e percebi, que apesar de termos feito tudo que fizemos. Ainda somos os mesmos, e vivemos, ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles, não apareceu mais ninguém. Você pode olhar e dizer, eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que é o mau passado e que não vê. É você que é o mau passado e que não vê. Que o novo sempre vem. Hoje eu sei de quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus Contando, viu, meu amor Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos, e vivemos Ainda somos os mesmos, e vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos, e vivemos Como os nossos pais Amém 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 Amém